Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Espero que sim, que estejam todos bem. E a gente vai aqui pra segunda parte do Cifu. Cifu! Ahn... É o clube? Curti isso, tá? Vamos lá. O clube. Ahn... Deixa eu ver se eu coloquei as coisas aqui no... Discord... Acho que eu não coloquei nada no Discord, cara. Nem do coisa do YouTube... Nem o coisa do YouTube coloquei. Acho que eu ia colocar e esqueci. Legal, né? Legal! É isso mesmo. Esqueci de colocar mesmo. Cadê aqui? Já vou começar, já vou começar. Deixa eu... Só atualizar aqui no Discord. O videozinho novo lá do bruxão. Vamos lá, entrando por o chão, por o chão. Vídeo novo, vídeo novo. Vídeo novo. Ahn... Beleza. Vou colocar lá no... No Twitter. No Twitter. No Twitter. No Twitter. Não, eu quero a minha conta mesmo, meu filho. Ahn... Tem uma pessoa me seguindo. Legal, legal, legal. Ahn... Como que eu posto? Postando aqui... Vídeo novo... No... No YouTube. No YouTube. Fechou. E também... Compartilhar... Que começamos a live, né? Começamos a livezinha. Começamos a livezinha. Começamos a livezinha. Lá no... Na Twitter. Fechou, fechou. Ganhei uma notificação. Tive a notificação. Uma nova pessoa seguindo. Bacana. Fechou, fechou. 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 O YouTube. Tchau, tchau, tutube. Beleza. Discord atualizado. Vão, amém. Abaquito. eu parece que ele vai se separar. Comitão. Voar animais. Agora eu pode simpar. eu só não lembre os botões do jogo já é difícil ainda não lembro os botões ai 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 se for story mode que beleza ok 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 simbora lá simbora lá tá tudo ok tudo bonitinho simbora para o jogo se você não está na lista, você não entra dentro e como que eu entro então na lista ai desculpa festa particular tá aqui não tem o que fazer ai ai não tem o que fazer ta ai aque escapa e aque que defende né aque é aque mesmo ta x faz nada bolinha faz alguma coisa Não... R1 também não, beleza. Vamos lá para o... The Club. Ai, ai, calma, calma. Eu estou batendo para estar errado. Bosta, viu. Pior que eu perdi metade da minha vida, não é, meu? Tá, aqui não tem nada. Opa. Taquinho. Eita, balada, balada. Ah, todo mundo? Caraca. Olha o ritmo da música. Qual que é o botão? Aí. Corre, 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 corre. Recuperar um pouquinho de fôlego. Calma, deixa eu recuperar um pouquinho de fôlego. Certo. Ah... A musiquinha com a luta Ah, que isso Ah, nada a ver, estou me protegendo Vem, vem, vem Procura alguma coisa para atacar ele Tem nada para pegar, para atacar ele Ah, tem um negócio aqui depois Opa, opa, opa Tá Vem, vem para a balada Toma Eita Que isso Caraca, tirou mal o dano, mano Foge, foge Não tem nenhuma arma Pelo que a bichinha me atingiu, mano Pelo que ela me atingiu Não Eu acho que vou recomeçar Porque eu perdi muita vida no começo, cara Perdi muita vida no começo Perdi vida no começo Essa não dá Eu acho que não tem nenhuma arma aqui Não tem nenhuma arma aqui Sim? O que você quer? Nada do seu negócio. Caras, nós temos que... Mano... Au! Aí ferrou, aí ferrou. Caraca, sai! Sai! Ah, mano! O cara ficou preso! Nada a ver! Ah, mano! Reinicia! Vai! Reinicia! Vai! Reinicia! Nada a ver, cara! O cara ficou preso! O cara ficou preso, meu! Tchau! Se você não está na lista, você não entra dentro. PRAVATO POR Vá, oxe! Ah, nada a ver que ele me acertou. Ai, 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 viu? Tem a terceira opção? Nada do seu negócio, sonho. Ei, é uma partida privada, cara. Beleza. Uma nova balada. Nossa senhora. Ah, bati primeiro. Eita, ela jogou em mim. Corre, corre, corre. Só cercar por enquanto, só pra recuperar um pouquinho de vida. Tinha uma coisa aqui pra me bater neles. Ah, nada a ver, mano. Tinha tudo isso de vida, já. Mano, esse jogo tá muito ladrão, cara. Olha isso, mano. Tô me defendendo. Ah, esse aqui eu vou apanhar. Ah, olha isso Ela tira uma ouvida Ela tira uma ouvida, cara Beleza Pior que dá pra passar sem morrer Mas é fogo, né? Eita, tem mais gente ainda Eita, da onde? Ah, mano, o cara vindo aonde? Ah, nada vi Pronto, acabou Acabou Ai, 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 viu? O cara ganha XP ainda é o suficiente Vamos aumentar isso aqui Se eu começar a achar que tá muito difícil Eu vou Simplesmente apelar pra outra coisa Então, vou ter que dar mal volta Só pra achar esse pedido cartão Então, tá Vamos lá, dá uma volta Aqui também acho que tá fechado, né? Ah, tô me protegendo Segurando de defesa Caraca Ah, o cara evoluiu Ah, mano, mentira Ah, nada a ver Saco, viu? Que saco, mano Eu vou morrer de novo Cara, eu vou ter que Ah, ele tá usando as habilidades, mano Aqui, ó Cadê as habilidades dele? Ah, morre aí Vai, jogo Ai, ai Eu quero nem saber Tá passando raiva esse jogo Não quero ficar ficando raiva Não quero ficar eu vou deixar o pessoalzinho no like caraca, escreve certo bora começar então vamos ver qual é a diferença vamos ver o restante podem responder ah, ele pegou primeiro toma toma pegar aqui a minha arma vamos lá ver como que funciona não pegar a arma de volta ai vai daqui vai daqui você pegou a minha arma você pegou a minha arma agora vem essa mina ai ah, eu quero pegar a minha arma aqui ah caraca caraca caraca, mano ah, mano que isso caraca puxa folgada e ai tsubaki olha quem não segue a tsubaki ai vou deixar o link você também lá até agora ah, dá tudo de link já é tinha entrado mais cedo ah, gente quem não segue ai a tsubaki ué ah por isso que não tava prestando seu nome ah de boa de boa de boa eu falei ué eu achei que tava aqui ainda mas coloque ai no sega tsubaki trate-se aqui gente boa pra caraca super recomendo sem tá fazendo altas lives e gente boa pra caraca só isso tá é que não conseguia consegui não consegui não vamos melhorar coisas de armas então já que há 25 anos é nunca se sabe pra onde eu vou tá sabendo enviar os dois carinhas lá agora vem agora vem toma 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 ai pega a garrafa aqui opa caraca você viu isso fui pra derrubar e consegui pegar uma coisa de volta ah ah nada a ver me deu contra golpe eita ta quente na minha cara ta ta muito apertado aqui vem pra cá gente vem pra cá vc vc tem evolução né vc tem evolução né vc tem evolução né ai que saco vc 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 Quem vc 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 s vc Sai fora, cara Só falta perder vida Aqui, meu Parece que eu tenho uma arma, cara Uma arma Sai, sai, sai Ai Caraca, vem os dois, mano Pior que eu tô com pouca vida, cara Ô, jogo desgraçado, hein Ah, tinha coisa aqui, ó Levar essa garfinha Ah, dá pra subir aqui, beleza Ah, eu ia pegar isso daí, mulher Toma Toma Que aquilo Eita Tô dentro de clube É o cara que eu preciso matar Aqui não tem nada, beleza Ok, ó Acho que não vai pra tanto, né Meu, essa câmera que tá me incomodando um pouco Ah, apetei primeiro Ah, tá tipo em cadeira, mano Tô perdendo vida com esses bostos Bostos Conte tudo, conte tudo Eita 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 Caraca, mano Sai, mulher Porque ele é lento Porque ele é lento Mas não tenho nada aqui pra pegar Caraca, não tem nada pra me pegar, mano É sério isso? Aí ferrou Não tem nada pra pegar? Vai, vai, vai Executa Boa, boa Tá, perdi um de vida, isso que é ruim Agora eu achei, né, Cossio Olha a Tati aí Olha quem não segue a Tati Trata de seguir, se não levar uns tapas na bunda Gente boa pra caraca Tava jogando o que? Ela tava na conversinha Sigo, olha lá, gente Gente boa pra caraca Super recomendo Fechou Fechou Ahn Beleza Ai Tem que preparar Psicologicamente pro próximo Barro de tapa Que esse jogo aqui É difícil pra caraca Mesmo nível mais fácil Mano, esse jogo É de ferrar Complicadíssimo, mano Tipo, é da hora Achei essa gameplay Assim, joguinho Muito bem feito Tudo bonitinho Mas, mano do céu Mas, mano do céu É hardcore É hardcore Ai meu Deus Tem nada pra pegar por aqui Tem nada pra pegar por aqui Nem aquele dragãozinho Que é essa hora ideal de vir aqui dragãozinho pra diminuir no coste de vida Ok 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 Tá Só tô vendo o que tem aqui, moça Eita Eita Ah, mano Ah, mano Ah, não É sacanagem, meu Pedi uma vida já com essas piroscas, cara Ah, mano Olha isso Ah, mano Ah, não Não dá, cara Esse jogo rouba demais Ah, eu vou morrer Vai, bicho Levanta Ah, mano Puta que la merda Já vou tocar com 24 já, mano Que ódio Mano Que ódio Mano Não acredito Perdi de novo a vida, cara Que ódio, mano Que ódio, mano Esse jogo É Meu, esse jogo é muito tenso Olha a Tsubaki Ah, que você jogar se jogar que se sofre também viu esse jogo aqui não é de deus meu deus do céu a carta preto protegendo aqui também toma é ok tem alguma aqui para pegar a frente mente não dá pra voltar aqui não eu tenho que ir lá lutar com os caras a luta acontecer não tá lutando contra si toma a evoluiu ai cara pode bater caraca vai recuperar a defesa a lá o guardão tem evolução eu pulei para trás cara coisa não foi lá a mano não dá aí cara deixa eu recuperar minha defesa cara deixa eu recuperar minha defesa cara vai 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 recupera meu filho demora recuperar defesa não 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 ah nada a ver meu eu to me to me protegendo ele consegue dar o dano aqui eu to me especial no especial não vai ai ai eu to me especial no especial não vai ai ai é fogo né meu ai é fogo ai é fogo mano já perdi muita vida já perdi muita vida cara ai 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 pega quando tem aquele dragãozinho para me recuperar vida só tinha um dragãozinho nessa fase vou ver ai 105 olha oh milho Ah, nada a ver Foge, 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 foge Ah, que isso, mano Olha lá, mano Ele consegue se defender fácil Olha isso Caraca, finalmente, mano Passe de discípulo Ok Tá Não tem nada pra pegar Não tem pista pra pegar Tá aqui, vai ter que subir Calma, não, não, não Tem alguma coisa aqui Tá Pra onde eu vou Ah, nada a ver Com o nível tapa Mano, tô segurando a defesa Ah, esse aqui vai ter evolução Certeza Vai E aí Especial Valeu Deixa eu ver o que tem aqui Meu, tem muitos lugares pra ir agora E pra onde eu vou Tá Dragão Tô com 21 anos agora Então acho que não vou usar isso aqui não Deixa eu usar isso aqui, ó Vou continuar a reta aqui pra ver o que tem Mas tem muitas saídas agora Eu acho que não é aqui não Meu Deus E agora? Igual que eu volto Quando eu voltar Achei que subi, não sei Não sei se eu tô indo reto Ih, ficou tudo preto Então o jogo Tá Eita Ah, sacanagem, mano Apareceu do nada Ah, sacanagem, mano Ah, sacanagem, mano Ah, sacanagem, mano Ah vai evoluir Ah Vai 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 Ah safado Pegou meu caninho Caraca bicho Vai bate nele Toma Ah Pegou-pah No freaking way The winner becomes a king And a loser A thief Your master's mind is built And will drag you and all the others Down into the darkness Olhe por perto de você. Você não parece tão diferente de mim. Se você não queria lutar, por que você veio tão longe? O cara tá ficando meio... O cara tá doida. É, ele aqui. Pegue sua arma. Você está muito rápido? Caraca mano! Guardar. Sai. O que? Tem que tirar? Ele é o cara. Por que? Está limpa. Ele está bem... Alguém. Alguém. caraca mano isso aqui é porque tá no nível fácil imagina se tivesse médio que eu tava jogando antes nem a pau que ia passar por tudo isso daqui eu tô fazendo o que foto a registrando registramos bora lá tem alguma coisa não ok simbora pra cá eita parece que lugar que eu tava antes não volte fogo não quero investigar pelo começo da fase lá tem várias coisas pegando fogo ah devolve meu negócio caraca mano que saco olha mano eu tô batendo no cara mas ele consegue dar um contra-golpe ah vai 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 ferrou meu meu só falta perder vida aqui ah que isso cara que isso ai meu deus corre caraca eu tô com pouca vida ainda pego tijolo é simbora lá o de jolinho agora salve seifas com que você tá meu querido do peito do ponto na paz mano do céu após me rejuvenescer a atualidade mínima graças a deus foco tô ficando em paz boa ok fiquei para hoje eita como assim para o pau pó eita alguém segue o seifas aí trata de seguir gente boa pra caraca faz altas lives faz ótimas games plays vocês vão curtir demais tá na casa travou aqui ai meu deus céu a última temática geral falando que falando e eu tentando entender no meio o de que ele alvoroço eita aí a ele está atrás de eita pega essa aqui de nó que tem que posta de pontuação agora o chefão né é a gente chegou na boa hora em seifas vai me ver morrendo umas 500 vezes vai me ver morrendo umas 500 vezes vai me ver morrendo umas 500 vezes seifu minha maior vontade no momento mano cara tá pegando fogo sabe quem tá aparecendo aquele do samurai x o inimigo lá que todo vem dado tá toma uma chingolada toma uma chingolada nossa cara é enorme mano olha o tamanho da criança corre 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 Corre! Recupera a defesa! Recupera a defesa! Recupera! Caraca! Tirou uma defesa, mano! Sai, criança! Sai, criança! Deixa eu recuperar minha defesa! Sabe que é a mesma empresa que fez? O Sifu produziu o M&M de luta! Caraca! Absolver! Ah, tava ouvindo falar desse jogo esses dias aí! Mano, se for não ele, esse jogo aí vai ser difícil pra caraca também! Ah, nada, velho! Eu bati primeiro! Ah, eu bati primeiro! Aí ferrou, ferrou, ferrou! Calma, deixa eu recuperar minha defesa! Fica longe! Fica longe, fica longe! Corre, cara! Caraca, caraca! No combate eu falo! Ah! São iguais, né? Os traços! Ah, é da hora! Ah! Mentira! Mano, ele tira muita defesa, cara! Aí ferrou lá! Vai, vai, vai! 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 Corre! Se fu! Eu tenho que comprar baseado na luta mesmo de artes marciais. Sim! Ah, eu já vou morrer, então vou... Quero saber o que é isso aqui, ó! Eu não entendi esse... Olha lá! Eu não entendi esse negócio! Tá! Chute giratório! Tá! Não, não, não! Quero fazer o chute giratório! Hum... Tem... Capitão de arma! Ah! Não, não, não! Ele vai arremessar! Não vai arremessar o coiso dele! Ah! Vamos lá, então! Ah! Tá ficando velho! Vamos lá, então! Ah! Tá ficando velho! Caraca Maldito Não, pior que o cara tá sem defesa Ele tá conseguindo se defender de mim, ó lá Vai, 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 vai Ah, isso que eu não entendo, ele tá sem defesa, ele tá conseguindo defender dos meus golpes Corre se furo Aí ferrou Aí Aí vai evoluir agora Caraca, mas tá tenso E fumou uma, ferrou Vai evoluir, ó lá Digimon Digivolve para Oh my god Eita, tirou a roupa Eita, preola Ó, esse copy, quero entender como que faz, eu não entendo ainda Tem especial que eu não sei usar especial Ai, não me empurra, ó criança Não dá as costas, o Sifu Ah Achei que ele ia ser cuá Vai, recupera a defesa, cara Vai, recupera a defesa, cara Vai, bate nele Pisa nele Caraca, mano Ai, não Ai, oh, oh Calma, 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 calma Calma, calma, calma Sacanagem Ah, me pegou Aí ferrou, aí ferrou Ah, eu vou morrer Morre Espera que eu vou tossir É meu, eu tenho Compact baseado em luta mesmo, estilo de artes marciais É mano Fazendo o jogo desse estilo Com esses gráficos aqui, eu acho da hora Arremesso, interpretação de gancho Mas isso aqui, vamos levantar Vamos levantar Agora tá sem defesa, olha lá Será que ele vai evoluir de novo Caraca Oh, louco Tchau 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 Tchau